Oi, bem sempre por aqui. Hoje um assunto sério, técnico, mas que é necessário ser difundido. Síndrome da dilatação vôvulo-gástrica. É, o nome é feio, né? A doença também. Então fica aí, assiste, você não vai se arrepender. A síndrome da dilatação vôvulo-gástrica, ela é uma síndrome clínica cirúrgica gravíssima e acomete principalmente cães de raças grandes e gigantes. E quando não tratados imediatamente, vão culminar para o óbito. Existe relato na literatura de cães de raças pequenas e gatos também com estômago torcido, porque é isso, vôvulo é torção. Então a síndrome da dilatação vôvulo-gástrica é uma síndrome, porque tem várias alterações. Da dilatação, porque o estômago fica dilatado, aumentado, preenchido por gás. Vôvulo, porque ele torce. E gástrico é estômago. Ainda não tem um consenso na literatura do que vem primeiro. A dilatação ou a torção? Alguns autores defendem que primeiro o estômago dilata e depois ele torce. Outros defendem que ele torce e por isso ele dilata. Eu tendo a acreditar que primeiro ele dilata e depois torce, porque alguns pacientes têm a síndrome da dilatação gástrica. E quando a gente atende esse paciente, quando faz a imagem do raio-x, a gente vê que o estômago está dilatado, mas não torcido. Mas eu não acho que seja impossível que o estômago torça e depois comece a dilatar também. Cada caso é um caso. Quando o cão se alimenta muito rapidamente, ele tem o hábito da aerofagia, que é comer, brincar ao mesmo tempo, respirar muito ofegante, ele acaba engolindo o ar, o estômago se enche. Isso facilita a torção. O estômago torce em sentido horário. E o baço, como ele está muito íntimo ao estômago, ele pode torcer junto. Assim que o estômago torce, ele começa a acumular líquido e gás. E quando o estômago torce, as válvulas de saída ficam obstruídas. Quais seriam as válvulas de saída? Na verdade, é uma de entrada, que é o esôfago, e de saída, que seria o duodeno, o início do intestino delgado. O alimento entra no estômago pelo esôfago e sai pelo piloro através do duodeno. E quando ele torce, essa entrada e essa saída, elas ficam obstruídas. Então, tudo que está dentro do estômago não consegue nem sair pelo vômito e nem sair pelo intestino. Então, só vai enchendo, enchendo, enchendo. E o estômago que vai se dilatando, ele começa a inflamar cada vez mais. Então, vai aumentando a quantidade de líquido que está ali dentro. Existem bactérias da flora natural do estômago que começam a fermentar. E vai aumentando ainda mais esse estômago. Com isso, o animal começa a ter uma perda de eletrólitos para dentro do lúmen do estômago. E também, perdendo o líquido, ele acaba desidratando. O volume de sangue dele vai diminuindo. Ele entra no quadro de hipovolemia, reduz o retorno venoso, reduz o débito cardíaco. A pressão arterial dele cai muito, ele fica altamente prostrado. E com o estômago tão dilatado, ele acaba comprimindo os grandes vasos, como a horta e a veia cava. E aí, possibilita ainda mais o quadro de hipotensão. Com o estômago dilatado, ele acaba também comprimindo o diafragma. E pressionando o tórax, dificultando a expansão torácica. Então, além do paciente ter alterações hemodinâmicas muito sérias, ele tem alterações respiratórias também muito sérias. E isso, se não for tratado rapidamente, vai culminar para o óbito, como a gente já tinha dito. Se você entendeu o que acontece na fisiopatologia do vôbulo gástrico, você vai entender os sinais clínicos. Os tutores, geralmente, eles me falam que o abdômen começou a baular. Às vezes, a gente recebe ligações dos tutores falando que os cães estão muito agitados, parecendo que estão muito incomodados, e o abdômen parece que está inchado, abaulado, parecendo que tem um balão lá dentro. A gente entende que a dor abdominal, a cólica que o paciente está sentindo, deve ser absurda no primeiro momento. E com o tempo, depois dele começar a ficar agitado, a tendência é que ele vá piorando, ficando prostrado. Alguns tutores podem achar que ele está começando a melhorar, porque ele não está mais tão agitado e reclamando de dor. Mas, na verdade, o que está acontecendo é que ele está entrando no choque hipovolêmico, está perdendo muito líquido, está perdendo muitos eletrólitos, está tendo desequilíbrio ácido-base, não está conseguindo mais manter suas funções. Importante salientar, frisar que, se o esôfago e o intestino estão obstruídos pela torção, ele não consegue eliminar isso, nem por vômito, nem por diarreia. Então, começa a ter esse aumento de volume, essa dor intensa, que vai culminar depois com a prostração, e o tutor não enxerga vômito. Às vezes, o animal começa a salivar, porque ele tem ânsia do vômito, mas não consegue eliminar o conteúdo. E como é que é feito o diagnóstico? Primeiro, a anamnese. Os tutores, contando o que está acontecendo, a gente já vai ter uma ideia de que o paciente pode ter essa torção gástrica, ou até mesmo a dilatação. Segundo, e mais importante, o exame clínico desse paciente. No caso de a gente receber um paciente desse na clínica ou no hospital, a gente não deve tardar muito para começar os primeiros socorros. E, como diagnóstico definitivo, tem a radiografia. E aí, na radiografia, a gente vê esse estômago dilatado. No caso da dilatação gástrica, a gente vê um C de gás. Tudo que é gás no raio-x, ele fica escuro. A gente diz que fica radiolucente. Então, a gente vê uma letra C, que é bem escura, porque tem muito gás dentro do estômago. E, como ele está torcido, a gente vê uma linha branca. A gente chama de linha radiopaca no meio desse estômago. E, muitas vezes, a gente também vê o duodeno deslocado da sua posição original. O tratamento, ele deve iniciar clinicamente e culminar para o tratamento cirúrgico, que é onde a gente vai resolver o problema. Se você é medvet e está recebendo um paciente desse, está recebendo essa demanda, eu recomendo que você já ligue para o cirurgião e já deixe ele bem atento, porque é uma cirurgia de emergência. A primeira coisa que a gente deve fazer é a gastrocentese. A gente consegue fazer uma perfuração através da parede abdominal no estômago para conseguir liberar um pouco desse gás. E aí, o estômago vai reduzir e vai reduzir também a compressão dos órgãos e dos vasos. E dá mais conforto para esse paciente. É necessário que a gente faça uma fluidoterapia agressiva. A gente faça o acesso venoso nesse paciente e deixe que ele receba muito soro para aumentar o volume sanguíneo. A gente não disse que, em caso da dilatação volvogástrica, a hipovolemia é muito comum? A oxigênio-terapia é indicada, porque esse paciente, na maioria das vezes, está com dificuldades respiratórias. A analgesia é muito importante, porque esse paciente está com muita dor. Antibiótico-terapia também é indicada, porque o estômago, que está muito dilatado, começa a perder a vitalidade da sua mucosa e da sua parede. E as bactérias que estão dentro do estômago começam a migrar para dentro da corrente sanguínea, assim como as suas toxinas. Em alguns casos, o paciente tem arritmia cardíaca pelo desequilíbrio do ácido base. Então é necessário que a gente entre com drogas que são antiarrítmicas. E é indicado também a gente passar uma sonda orogástrica, uma sonda através do esôfago, da cavidade oral, passando pelo esôfago e chegando no estômago, para esvaziar. Só que em muitos casos, na maioria das vezes, a gente não consegue passar essa sonda com o paciente acordado. Primeiro, porque ele não vai deixar você passar uma sonda pelo esôfago. E segundo, é necessário que ele esteja entubado, porque montando o conteúdo do estômago, ele pode aspirar. Então, entuba esse paciente pela traqueia e passa a sonda pelo esôfago. E aí a gente consegue fazer a lavagem desse estômago, tirando aquele conteúdo que está lá dentro. E assim a gente está tirando também as toxinas. E o tratamento definitivo é cirúrgico. Então o cirurgião vai abrir a cavidade abdominal desse paciente e vai retornar, reposicionar esse estômago. E também os outros órgãos que estão fora do seu posicionamento habitual, como o dodeno, o baço. E caso haja necrose, morte tecidual, é necessário que o cirurgião retire os tecidos acometidos. Às vezes tem uma parte do estômago que foi necrosada. Então o cirurgião vai fazer uma gastrectomia, vai retirar aquela parte acometida. Ou vai fazer uma sutura invaginante para pegar a parte que está necrosada e jogar para dentro do estômago. E com o tempo ela vai cair dentro da luz do órgão, vai ser digerida e o estômago vai ficar normal. Em muitos casos, o baço é torcido. Então é necessário que a gente faça a esplenectomia, retirada do baço. Se a gente não conseguiu esvaziar esse estômago por sonda orogástrica, porque estava obstruído o esôfago, no momento que a gente reposiciona esse estômago, volta ele para a posição normal, aí sim a gente consegue passar essa sonda e esvaziar esse estômago. E por fim, a gente faz a sutura do estômago na parede abdominal. E aí tem várias técnicas que são feitas e ditas em literatura. Mas a gente faz essa sutura para que o estômago não volte a torcer de novo. Porque se aquele paciente já teve um caso de torção gástrica, nada impede que ele tenha de novo. Então nós suturamos o estômago na parede abdominal para que isso não volte a acontecer. E é necessário que os clínicos que estão atendendo esse animal, o hospital que está recebendo esse paciente, mesmo depois da cirurgia, fiquem muito atentos. Porque ele é um paciente muito grave. Existe uma síndrome de reperfusão, porque aquele estômago que ficou muito tempo sem receber a perfusão sanguínea adequada pela dilatação e a torção, ele recebendo de novo o sangue, ele pode gerar radicais livres, caindo na corrente sanguínea e levando esse paciente a um quadro mais grave. E também tem que reestabelecer o equilíbrio ácido-base, tem que reestabelecer o volume de sangue desse paciente. Mas, recebendo um tratamento adequado, esse paciente tem chances de sobreviver. Embora em casos em que os pacientes recebam um tratamento adequado, eles acabam vindo a ordem. E é isso, se você gostou desse vídeo e acha que ele pode ajudar mais pessoas a entender sobre a síndrome da dilatação ovulgástrica e correr para o médico veterinário, caso o paciente esteja com esses sinais, então curta e compartilhe nas redes sociais. Vamos levar a informação de qualidade para os tutores e doutoras desse Brasilzonde, meu Deus! Se inscreva no nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações. Toda semana tem vídeo novo. Valeu!